A Casa Branca recusou-se a fornecer mísseis de longo alcance durante os estágios iniciais da invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia, supostamente por medo de que o alcance mais longo permitisse as forças ucranianas atingir alvos de alto valor em território russo, o que poderia ser interpretado como uma escalada por Moscou. Neste rol de mísseis de longo alcance estão os sistemas e mísseis táticos do exército americano Atkins, e nos meses mais recentes surgiram preocupações americanas de que o fornecimento de tais equipamentos para a Ucrânia deixaria muito poucas armas nos arsenais domésticos. Biden disse no mês passado que a questão dos Atkins ainda está em jogo, mas isso não chegou a incomodar a Ucrânia até o momento. Isso porque Moscou viu os mísseis de longo alcance do Reino Unido, os Storm Shadow, operados pelos ucranianos, atacando pontos específicos sem muitos danos significativos na trajetória de guerra de Putin. Mas alertou que caso qualquer míssil do tipo, incluindo foguetes dos sistemas Heimers, caírem em território russo, o que inclui a Crimea, haverá uma escalada sem precedente no conflito. A principal autoridade militar da Rússia, Sergei Shoigu, enfatizou que o uso dessas armas fora da zona de operação militar especial desencadearia ataques imediatos da Rússia em centros de tomada de decisão na Ucrânia e implicaria o envolvimento pleno dos americanos e dos britânicos no conflito. Além disso, Shoigu observou que o regime de Kiev está continuando suas tentativas de montar ataques ao sul de Donetsk e nas áreas de Zaporizia, envolvendo suas unidades de elite treinadas pela OTAN, bem como um grande número de armas fornecidas pelo Ocidente. Parte deste plano de Kiev foi bem sucedido em 22 de junho, após o míssil de longo alcance e ar terra britânico e operado pelos ucranianos atacarem com sucesso a ponte de Xongar, que conecta a Kherson à Crimea ocupada, o troféu e a espinha dorsal de Putin. Tudo indica que após o uso desta arma de longo alcance, com efeito na porção sul da Crimea, a Rússia deve programar uma retaliação em massa como resposta ao ataque. Kiev percebeu um avanço na questão de transferência de armas mais letais dos Estados Unidos. O embaixador de Kiev nos Estados Unidos relatou novamente uma mudança de tom da administração do presidente Joe Biden sobre o potencial fornecimento de sistemas e mísseis táticos do exército MGM-140 Atkans, que os líderes ucranianos vêm solicitando há muito tempo para ajudar assim nas forças de Kiev a degradar as capacidades militares russas nas áreas ocupadas. Atkans são mísseis terra-terra disparados de vários sistemas de lançamento de foguetes, incluindo o M-142 Heimers, fabricados nos Estados Unidos. As munições Atkans têm um alcance de cerca de 300 quilômetros, cerca de quatro vezes o dos foguetes GMLRS Heimers, de maior alcance atualmente em mãos ucranianas. Tudo indica que os estrategistas de Biden devem mudar de opinião forçadamente pelo querimismo dos congressistas, tanto democratas, à base de Biden, quanto de republicanos. Vários membros do Congresso estão deixando claros seus pensamentos sobre o assunto. No começo de junho, um grupo de nove legisladores bipartidários assinou uma carta a Biden, instando o presidente a quebrar esse impasse de um conflito de desgaste na Ucrânia. Segundo eles, ao fornecer rapidamente às forças ucranianas essas capacidades adicionais, podemos melhorar significativamente suas chances de vitória, restaurar a paz na Europa e garantir um mundo mais estável e próspero. O que mais chamou a atenção foi a manifestação que veio da posição pública do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos, pedindo ao governo do presidente Biden que forneça imediatamente mísseis Atkans à Ucrânia. Se gosta do nosso conteúdo e deseja continuar assistindo nossas análises, não deixe de se inscrever no canal e, se possível, doar qualquer valor para a nossa chave pix, canal aramilitaroff.com. Segundo um dos coautores do projeto de Resolução 488, o chefe do Comitê de Relações Exteriores, Michael McCall, se os Estados Unidos não derem à Ucrânia as armas necessárias, isso poderá prolongar a guerra. A manobra do Congresso se debruçou no novo projeto de lei de orçamento de defesa, que aloca 80 milhões de dólares para a compra de mísseis Atkans exclusivo para a Ucrânia. Isso soa positivo para o Austin e o Pentágono, por não forçar a retirada diretamente do arsenal convencional americano, mas sim uma compra ou de excedente ou a partir da montagem total. O projeto de lei instrui o secretário de defesa a informar o Congresso sobre o progresso de aquisição e transferência de Atkans para a Ucrânia, até 31 de dezembro deste ano. Em julho do ano passado, o conselheiro de segurança nacional Jake Sullivan disse que Washington não estava pronto para fornecer Atkans, temendo que esse movimento pudesse levar à terceira guerra mundial. No entanto, a determinação da Casa Branca pode estar enfraquecendo, já que Biden disse em maio deste ano que os Atkans ainda estão em jogo e o Congresso agora entra em cena e quando isso acontece, não há como parar as vontades dos congressistas. Os críticos argumentam que a relutância dos aliados em fornecer mísseis Atkans à Ucrânia pode impedir que Kiev liberte o restante do território ucraniano. A escassez de armas de longo alcance também pode prolongar o conflito da Rússia e resultar em milhares de mortes. Embora Washington tenha recusado até o momento, Kiev recebeu mísseis de cruzeiro de longo alcance Storm Shadow com alcance de mais de 250 quilômetros do Reino Unido. O conjunto de sistemas e mísseis táticos do Exército são mísseis guiados inercialmente, usados para engajar alvos na área de influência da Força Terrestre. Os Atkans foram usados extensivamente nas guerras terrestres da Operação Desert Storm em 1991 e da Operação Irak Freedom em 2003, para moldar as operações da Força Conjunta, das Forças de Operações Especiais Conjuntas e dos níveis operacionais do Comando de Componente Terrestre do Exército Americano. Em relação ao lançamento, há um mísseis por conjunto de lançamento, como se fosse uma cápsula de mísseis com dois mísseis por carga de lançador no veículo M270. Porém, já no lançador M140 Heimers, cabe apenas um mísseis. Os alvos incluem locais de artilharia de defesa aérea, unidades de mísseis terra-terra, locais e logística, complexos de comando e controle e bases operacionais avançadas de helicópteros. Legenda Adriana Zanotto